Hoje nós viemos aqui em nome da Secretaria Municipal de Saúde convidá-los para a primeira conferência de saúde mental que será aqui na terceira idade das 1h às 17h e é um tema de extrema importância no momento que nós estamos, temos que falar de saúde mental tanto para nós profissionais como vocês usuários estamos aqui estendendo convite para todos Então essa conferência abrange toda a comunidade autogarsense? Sim, abrange todo mundo, não pensem que é só profissionais da saúde vocês usuários, vocês que estão em casa é o primordial para essa conferência é vocês aqui que vai fazer a diferença E o que está preparado para esta conferência de cronograma? É assim, Luiz Otávio, nós vamos iniciar às 13h estaremos aqui esperando todos estaremos fazendo credenciamento, quem está vindo fazer tipo um cadastro Às 1h30 da tarde vai iniciar a composição da mesa vamos ter o hino nacional vamos ter também palavras de autoridade que vão estar presentes, que foram convidados vamos ter o momento cultural que a gente preparou uma coisa bem bacana para vocês vamos ter também, vai ter palestrante que vai falar sobre a realidade do município de Alto Garça o que nós temos hoje de saúde mental em Alto Garça ela vai explicar como que funciona essa rede toda vamos ter também o regimento interno a leitura do regimento interno depois disso, nós vamos ter a presença do nosso psicólogo Leonardo José Araújo ele é coordenador da conferência do Estado ele vai estar aqui conosco, psicólogo renomado ele vai estar aqui para falar conosco sobre quatro eixos que são, o primeiro eixo é cuidado e liberdade como garantia de direito à cidadania o segundo eixo, entre a questão de financiamento, de gasto terceiro eixo, político de saúde mental e os princípios do SUS e o quarto eixo, que no meu ponto de vista tem maior relevância que é o impacto da saúde mental na população após Covid então vai ser bem, todos os eixos têm sua importância, com certeza mas eu acho que esse quarto é o que nos representa nesse momento e sem contar que é importante a sociedade cuidar dessa saúde mental como você mesmo disse em relação a essa pandemia durante todo esse período a saúde mental da sociedade meio que veio a calhar hoje acontece a primeira conferência a nossa sociedade pode esperar aí por outros trabalhos relacionados a esse tema? Sim, sim, Luiz Otávio assim, por quê? Mas o porquê essa conferência? Por que que vai ter no nosso município? Porque através dessa conferência, Luiz vai sair propostas para melhoria que vai para o Estado que vai ter uma conferência do Estado dia 22 de março e em maio é federativo, é nacional então as propostas que está aí daqui hoje vai para o Estado depois é nacional então a gente tem que fazer a diferença que vai sair propostas para melhoria da saúde mental do nosso município então a gente tem que fazer a questão da saúde mental do nosso município Obrigado.